A família procura menino de 11 anos que está desaparecido desde o sábado. Conheça a patrulha Maria da Penha que vem trazendo auxílio a mulheres vítimas da violência doméstica. A ideia é de que até o final deste ano o programa chegue a 40 municípios que ficam na região do Brejo Paraibano. Lama e mato tiram sossego de moradores do Santa Rosa. Minha filha mesmo já foi assaltada aqui na porta de casa. E ainda a reapresentação dos jogadores do Campinense após o rebaixamento na Série C. Hoje é terça-feira 9 de agosto de 2022 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Um serviço multidisciplinar que envolve apoio jurídico, psicológico e reforço policial para proteger as mulheres vítimas de violência aqui em Campina. Os casos de violência contra a mulher são numerosos. Diariamente eles são registrados em delegacias de todo o estado da Paraíba. Apesar de existir, a lei Maria da Penha vinha sendo desrespeitada com frequência e passou a ser questionada por muitas pessoas. Por isso, há três anos foi criado o programa integrado Patrulha Maria da Penha, que tem o objetivo de fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas e auxiliar mulheres vítimas de violência, como explica a coordenadora do programa. Dentro da lei Maria da Penha existe uma medida de proteção para essa mulher e essa medida é a medida protetiva de urgência. Então, a Patrulha surge para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas através de uma equipe muito profissional, psicólogas, assistentes sociais e advogadas e equipe da Polícia Militar. Em Campina Grande, o programa é realizado nesta casa que fica no centro da cidade. Aqui, as mulheres recebem apoio psicológico e jurídico, de forma humanizada. Essa advogada faz atendimento de vítimas e relata como, em via de regra, as mulheres chegam até o local. Geralmente estão bastante abaladas e desacreditadas do sistema. Então, quando começamos a fazer o atendimento, é um atendimento multidisciplinar, temos assistente social, psicóloga e advogado. Então, elas naturalmente começam a falar e vão relatando o que aconteceu e informando as situações em que passaram de violência no decorrer. Porque, geralmente, são mulheres que passam por violência por vários anos. Então, é muito difícil, quando elas chegam aqui, para elas passarem para a gente todas as situações claramente. Mas aí, com o decorrer do atendimento, a gente vai identificando todos os tipos de violência que elas passaram e vai tentando fazer todos os encaminhamentos que são necessários. Os números de atendimento têm crescido, mas isso não é ruim. Significa que mais vítimas estão ganhando confiança, denunciando e participando do atendimento. E a boa notícia é que das mulheres atendidas pelo programa, nenhuma foi morta vítima de feminicídio, desde a criação do trabalho. Esse é um dado extremamente exitoso, né? Que as mulheres que foram acompanhadas pelo programa, não tivemos nenhum feminicídio dentre elas. E aí, a gente está falando de um número de 1.400. A polícia militar tem participação efetiva no programa. Em Campina Grande, 16 policiais se revezam 24 horas por dia em regime de escala para fiscalizar o cumprimento das medidas. Eles são identificados por esse braçal roxo e adesivos nas viaturas. A gente realiza rotas de monitoramento para garantir que essa decisão seja integralmente cumprida. No caso do descumprimento, o que acontece com o agressor? No caso do descumprimento, o agressor é dado voz de prisão ao agressor e ele é encaminhado à autoridade policial para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante. Um total de 1.400 mulheres são acompanhadas no estado da Paraíba pelo programa integrado Patrulha Maria da Penha. Essas mulheres são de 60 municípios paraibanos. A ideia é de que até o final deste ano o programa chegue a 40 municípios que ficam na região do Brejo Paraibano, finalizando 2022 em 100 municípios dos 223 do nosso estado. As vítimas devem denunciar e ajudar a continuar transformando essa realidade para que cada vez mais a mulher seja respeitada em suas decisões. Ainda nas notícias policiais, um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido no bairro Valentina Figueiredo, em João Pessoa. O homem que morreu no local tinha saído há pouco tempo do presídio. O outro baleado pode ter sido vítima de uma bala perdida. As informações que nós temos é que dois indivíduos num veículo Gol Prata encostaram próximo à residência da vítima que veio ao auto e desceram do veículo e efetuaram vários disparos contra ele. Vindo também atingir uma outra pessoa que estava jogando futebol com esse cidadão que veio a receber um disparo na lombar, saiu daqui socorrido pelo SAMU consciente e orientado, porém sem movimentar as pernas. E o indivíduo que veio ao auto está há dois meses no semiaberto. Segundo a própria família, ele respondia por assalto. Estava com a tornozeleira eletrônica. E acreditamos que quem veio cometer esse delito, cometer o homicídio, veio direcionado para tirar a vida desse indivíduo que está ao solo. Os dois estavam jogando futebol com outros jovens aí e acreditamos que o alvo seria ele e que o que foi baleado na lombar teria possivelmente sido uma bala perdida. A gente chegou no local, eram duas vítimas. Uma com um tiro na cabeça, já em óbito, quando a gente chegou. Esse outro jovem que trouxemos com um tiro nas coxas, não tinha sangramento, mas pegou numa área bem considerável. Ele estava consciente, porém, sem sentir o movimento dos membros inferiores, sem sentir o movimento das pernas. Chegamos junto com a polícia militar, depois chegou o suporte avançado, foi dado todo o suporte. Um já estava em óbito e esse trouxemos aí, sem risco de morte, porém, com um tiro nas costas. Olha só, um homem foi vítima de um ataque de pitbull. Ele foi encaminhado para o hospital de trauma. Renato Diniz traz os detalhes para a gente. Isso aconteceu no cruzeiro aqui, por volta de três horas da madrugada. Ele disse que deu vontade de olhar o que era que tinha do outro lado de um muro. E quando subiu, o cachorro veio, o arrastou e ele acabou sendo atacado. Rapaz, encontra-se internado aqui no hospital de trauma. E a gente vai ver o que é que ele consegue dizer em relação a isso. Pelo menos a informação é que dá conta de que ele foi atacado por um pitbull quando tentava olhar o que era que tinha do outro lado do muro. Vamos ouvir então. Eu subi no muro para ver o que é que entrava no quintal dos cachorros. Esse muro é de quem? É lá, ele faz parte de nós lá. Que bairro é? É ali no cruzeiro. Cruzeiro, né? Aí você subiu no muro e o cachorro lhe atacou? É sim, me atacou, né? O que é que você foi fazer lá? Não lembra não? Lembro. O que é que você foi fazer? Eu só ia pegar... A verdade é essa, eu só vi e olhava o que era que tinha. Que horas foi isso? De três e meia para quatro horas. Aí ele me puxou pela perna para dentro. E olha só, o menino de 11 anos está desaparecido desde o último sábado. José Arnaldo saiu da casa da família em queimadas e foi visto pela última vez ao embarcar em uma van com destino a Campina Grande. A polícia está investigando o caso e pede que quem tiver informações sobre o paradeiro do menino entre em contato pelo telefone 190. A seguir, pacientes com câncer enfrentam problemas para realizar iodoterapia. E ainda a rua em que os moradores esperam por calçamento há mais de 30 anos. Olha, a gente volta mostrando um problema que, segundo moradores, já existe há mais de 30 anos. E só vai piorando. É a falta de calçamento em parte da rua Almeida Barreto, no bairro do Santa Rosa, aqui em Campina Grande. Como se não bastasse, o mato vem tomando conta da localidade, causando insegurança e virando um lixão. Parte da rua Almeida Barreto, no bairro Santa Rosa, é o que a gente chama de pedaço de rua com problemas. De acordo com os moradores, o lixo e o matagal passaram a fazer parte do cenário. E, num período chuvoso, tudo é mais complicado. O trecho, sem calçamento, margeia a linha férrea e fica próximo ao conjunto Santa Bárbara. Seu Manuel Tavares explicou para a gente o problema enfrentado. Tem mais de 30 anos que eu moro aqui, nessa rua, continua do mesmo jeito, certo? Quando é inverno, é do jeito que hoje está bom, porque está fazendo sol, mas aqui tem dia que até as bicicletas para passar é ruim. Entendendo? E, sem contar isso, é esse mato. Esse mato aqui, esse ano, praticamente, não foi roçado nenhuma vez. O autônomo Francisco de Assis Medeiros gostaria muito que o mato fosse retirado. A filha dele já foi assaltada por causa disso. O problema maior mesmo que eu acho é justamente esse mato. Porque esse mato é onde pessoas mal intencionadas se escondem, né? Como minha filha mesmo já foi assaltada aqui na porta de casa. Quando ela saiu, que fechou a porta, pensou que não saiu. Um indivíduo de dentro do mato e carregou a bolsa dela com tudo, né? Então, a gente está pedindo, pelo menos, que continue como era antigamente, roçando esse mato periodicamente. A dona de casa, Maria das Dores Batista, reclamou sobre o lixo colocado por moradores de outras ruas. Esse lixo ali não é só o pessoal daqui, não. Que muita gente vem de outros lugares e despeja lixo ali, sabe? Porque acha que, como está descampado, cheio de mato, então é um depósito de lixo. Para a gente que é morador, é muito difícil. Olha, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a Sesuma, que informou que a limpeza no local será feita nos próximos dias. Olha só, pacientes com câncer de tireoide estão encontrando dificuldades para realizar a iodoterapia, tratamento necessário para combater a doença pelo Sistema Único de Saúde. A gente vai mostrar o caso do Roberto, que já não sabe mais o que fazer para conseguir realizar esse tratamento. O diagnóstico do nódulo na tireoide veio depois de sintomas clássicos da doença. Eu sentia um arranhão e entalo. Aí fui no posto, a primeira vez eu fui aqui no posto, no PSF. O médico daqui foi quem encaminhou para o especialista. O cirurgião de garganta e pescoço. Ele solicitou uns exames, aí fiz a ultrassom, garganta, fiz pescoço, cervical, uma ultrassom, garganta e pescoço. Aí foi com uma, descobriu que eu estava com o nódulo da tireoide. Aí depois voltei para ele, marcaram o retorno, aí ele solicitou a cirurgia. A cirurgia foi realizada pouco tempo depois, no Hospital Universitário Alcides Carneiro, o HU. Mas era apenas o primeiro passo. O tratamento devia seguir com a iodoterapia. Mas já são seis meses de espera. Após a cirurgia, aí a doutora me caminhou para dar entrada na Secretaria do Estado, para fazer esse procedimento da reposição do iodo. E aí isso já vai completar seis meses e até agora nada. E até agora nada, não teve uma posição nem nada. Roberto não conseguiu dar início ao tratamento, nem pela Secretaria Estadual de Saúde, nem pela Municipal de Campina Grande. O tratamento recomendado para o caso dele é a dose de 100 MCI de radioterapia. Mas a resposta que ele recebeu do município é que, por aqui, só são realizados tratamentos até 40 MCI. Falaram para mim que podia resolver cada dosagem era de 100 miligramas, só podia resolver até 40. Aí fiquei à mercê das duas secretarias e do Estado que me negou. Com a demora no tratamento, que deveria ser feito logo após a cirurgia, ele já começa a ter reflexos no corpo. Sinto muita dor de noite, principalmente nas pernas, queimação debaixo dos pés e bastante dor. E tem dia que eu ando à força, doendo. Com o tratamento em atraso, ele buscou informações do procedimento junto a uma clínica particular da cidade. O valor é de R$ 4.500,00, que ele não tem. Eu só vivo do assílio do governo federal, consegui só o assílio de R$ 400,00, é o que eu vivo, minha renda, para eu viver. Aí não tem condição de eu fazer. Olha aí, a Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, lançou uma edital para a contratação de profissionais para atuarem em áreas técnico-administrativas. As vagas são para dois campos da instituição. Sabrina Lima traz os detalhes. As contratações são para o campus sede, aqui em Campina Grande, e o campus 6, em Monteiro, no Cariri Paraibano. São seis vagas ofertadas. Duas para técnico de laboratório em fotografia, uma para técnico de estúdio e multimídia, uma para advogado, uma para auxiliar de biblioteca e outra para bibliotecário. As remunerações variam de R$ 1.577,00 a R$ 3.566,00. As inscrições acontecem até o próximo dia 28 de agosto. O valor varia de acordo com o nível. R$ 75,00 para fundamental, R$ 95,00 para médio e R$ 115,00 para um nível superior. Tanto o edital, quanto o link para as inscrições estão disponíveis no site uepb.edu.br. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. A seguir, Botafogo empata mais uma na Série C. E ainda, elenco do Campinense se reapresenta depois do rebaixamento. E a gente volta falando de futebol, fechando a 18ª rodada da Série C. O Botafogo recebeu o Figueirense no Almeidão. E adivinhe, mais um empate para a conta. Vamos ver os gols. O primeiro foi aos 6 minutos, na falha de Leandro Camilo. Jean Silva recebeu e abriu o placar. Aos 13 minutos, Sávio recebe na direita. Leilson cruza para a área. A defesa afasta, mas a bola vai nos pés de Iago Teles, que deixa tudo igual. Final, Botafogo 1, Figueirense também 1. Já o rebaixado Campinense vai para a última rodada apenas para cumprir tabela. E hoje teve reapresentação lá no Renatão e Paulo Pessoa acompanhou. Na manhã desta terça-feira, data marcada para a reapresentação do Campinense, após o rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro, ver alguma coisa do treino só assim, pelas brechas do portão do estádio Renatão, no alto da Bela Vista. Alguns atletas realizando uma atividade física. É isso que é possível ser visto. É porque as atividades agora, no período da manhã, estão acontecendo de portões fechados. No entanto, tudo acontecendo da maneira mais tranquila possível. Não houve nenhum tipo de protesto, manifestação por parte de torcedores do Campinense nessa reapresentação, após o empate pelo placar de 1x1 contra o Floresta no Ceará, que resultou no rebaixamento da Raposa para a Série D do Campeonato Brasileiro. O elenco, por enquanto, continua o mesmo. Ninguém foi dispensado. A equipe se prepara para o jogo do próximo sábado, às 17h, no estádio Amigão, quando encerra sua participação na Série C 2022, diante do Volta Redonda do Rio de Janeiro. As definições em relação à manutenção ou não de comissão técnica e jogadores, somente a partir da próxima semana. E olha só, hoje tem Libertadores na telinha da TV Borborema e o narrador Théo José tem um convite para a gente. Vamos ver. Amigos do SBT, já estamos aqui no Rio de Janeiro, porque logo mais às 9h15 da noite, sintoma de um grande jogo para Flamengo e Corinthians com o Maracanã Lotadasso, valendo vaga nas semifinais da Libertadores da América. Lembrando que na primeira partida em São Paulo na semana passada, o Flamengo venceu por 2x0, por isso pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação. Se empatar, vamos diretamente para os pênaltis. Hoje eu diria que vai ser uma terça-feira de festa do futebol aqui no campo do SBT. Espero vocês. Que jogaço, né? A noite promete. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!